Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estou repetindo isso direto por causa de um instrutor aí da escola para youtubers, então vamos lá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero. Eu quero apresentar para vocês hoje um remédio anti-estresse, entendeu? Ótimo, entendeu? Eu vou lembrar, por exemplo, mas esse remédio só funciona para algumas pessoas em algum lugar, em determinado lugar, tem lugares que ele não funciona. Estão colocando aqui Raul Seixas aí, o dia em que a terra parou. Aquilo lá, pessoal, o Raul Seixas, ele teve pessoas aí, tem gente jovem, com 30 anos mais ou menos, ah, não teve ditadura, ouvindo outros aí, não teve ditadura. Raul Seixas, aquilo ali, nada mais é do que sugerindo uma greve geral, entendeu, pessoal? Quem tem, quem sabe, né? Entendeu? Quem tem filosofia e coisa e tal aí, me parece, eu não sei direito, mas parece que o Raul Seixas era formado em filosofia, não sei, quem souber aí pode me corrigir e ficar à vontade. Mas aquilo ali era sugerindo uma greve geral, entendeu? Até a letra mesmo, entendeu? Dona de casa não saiu para comprar pão, entendeu? Sabia que o padeiro não estava lá, né? Aí fizeram uma paródia aí também, muito engraçada, eu gostei também, no dia que o corona acabou, né? Então, vamos ver isso aí, né? Vai ser festa mesmo. Mas o remédio, pessoal, vocês estão vendo aí, ó, suor na cara, todo bonitão, entendeu? Olha aí, ó, a roupa molhada, ó, tá vendo? Entendeu? Por quê? Porque eu estou limpando o mato aqui, graças a Deus, hoje está formando de novo, já estamos, hoje é 4 de abril, entendeu? De anteontem para ontem choveu, uma chuvinha assim, rápida, as chuvas do Nordeste aqui, normalmente, né? Até quando, é, dá umas chuvinhas, assim, de uma hora, às vezes, né? Mas já é, já ajuda bastante. Está molhado a terra, aí vai melhorar. Aí o que que acontece? É, fica desse jeito aí, o mato vai crescendo, não é preguiça não, viu, pessoal? Aqui não dá conta. Antes do coronavírus, eu tinha lá o meu serviço. Coronavírus, vamos colocar um S aí, gente, na prefeitura, aí vai ficando, acumulando serviço, entendeu? Meu irmão me ajuda, mas ele é tiozinho. Aí, pessoal, estou aqui, olha, olha lá, a inchada, ó, tá vendo, ó, entendeu? Agora, voltando sobre o Halsejas, aí tem outra que ele fala também, que é muito bonita. Eu aqui não me centro num trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Eu, por exemplo, não, porque eu preferi sair da cidade. Aí vamos colocar um canal aí, né, mais um que saiu da cidade, sou eu, mais um que saiu da cidade. Olha o carrinho ali, ó, meu filho até há pouco estava me ajudando, mas ele, como já dá aula, né, professorzinho de matemática, aí tem que preparar a aula para os alunos, todo o negócio. Então ele estava ali pegando o carrinho, ó, eu vou carpinando, né, aí vocês falam, não, geniu, da gente nunca viu você trabalhando. Ó, como é que eu vou trabalhar? Segurando o celular, pessoal, olha aí, como é que pode, entendeu? Aqui foram os abacaxis que eu plantei, ó, estão pegados, pessoal, tá vendo, ó. Aí eu estou limpando, porque senão fica aqui, ó, desse jeito assim, ó. Essa áreazinha aí, antes era cheia de mandioca, né, ou de macaxeira, como pessoal. Agora tem pouco, ó, fui só devorando, devorando e foi acabando. Aí aqui em cima eu plantei, deve ter mais ou menos um pouco mais de 80 peças. E breve, muito em breve, se o criador permitir, pessoal, eu vou estar aqui postando para vocês colhendo abacaxi. Já colhei abacaxis deliciosa aqui, minha esposa faz um doce aí, um espécie de um doce, um mousse, não sei. E fica uma delícia. Se eu aprender as técnicas aí, eu tenho uma câmera para fazer aquilo pausadamente, que eu não sei ainda fazer aquilo ali, né, stop and go, não é, parar um pouco a filmagem, depois continuar a fazer aquela câmera rápida, não é. Então é isso aqui, olha aqui, ó, o anti-estresse é esse aqui, ó. Como eu diria, teve uma vez quando eu trabalhava aí em TI em São Paulo, quando eu mostrei minha chácara que tinha no interior aqui, aliás, isso me deu tristeza. Isso aqui está me dando alegria, graças a Deus. Mostrei lá milho, plantação, tudo mais, e a gente chegava lá e fazia, comia, um bocado de coisa, né. E é mais sinal de semana, uma vez por mês. Aí o colega falou, se eu ir para um lugar desse, eu tenho que ir para o cabo da inchada. Entendeu? Pois é, num lugar desse aqui, a gente trabalha feito um jumento, mas também come feito um cavalo, entendeu? Olha lá, pessoal, por quê? Porque aí dá uma fome. Essa ferramenta aqui, ó, eu vi uma reportagem aí, numa emissora. Aquela emissora que o nosso presidente briga, faz aquela briga, aquele teatro, né. É o lixo, não sei o que, fulano ganha 800 mil, né. Para de me perseguir, vocês estão me perseguindo, vocês estão me perseguindo. É desse jeito aí, ó, as briguinhas do teatro, né. No fim nós vamos ver que isso é tudo um teatro. Tem concessão, as empresas estão na Constituição, entendeu? Então, voltando, olha aqui essa ferramenta. Vou voltar a ditar, às vezes filmam e nem apareceu direito. Olha a ferramenta aí, ó, tá vendo? Olha só, tá vendo? Ó, entendeu? Isso aqui inchada, né, para certos camaradas. O presidente, por exemplo, ele estava com a barriga inchada, ou o bucho inchado, como diz aqui. Nunca ouviu falar disso aqui, ó, o capitão não conhece essa ferramenta aí, ó. Isso aqui é inchada, se eu falar, inchada do Nordeste, ela é tombada, ó. Tá vendo? Para carpear mais fácil. E eu que estou fazendo isso aí. Eu não consigo filmar e fazer ao mesmo tempo. E vocês viram o suor aí na minha cara. E eu não sou mentiroso, porque o canal é ser tão sincero. Então, essa emissora disse que essa ferramenta aí ia acabar. Vai demorar muito para ela acabar. Viu? Uma reportagem aí, ou era uma pergunta, será que ia acabar? Vai demorar muito. Pois é, pessoal, isso aí eu estou limpando aqui. Para deixar aí, a gente poder andar. O mês que vem é o mês de maio. É o mês das cobras. Tem um canal de um rapaz aí, de Serra Talhada. Entendeu o que ele mostra sobre cobras. E aí, mês de maio, pelo amor de Deus, a pessoa tem que tomar cuidado. Então, tem que estar limpo para transitar. Quando esses abacaxis lindos aqui estiverem produzindo aí, entendeu? O que tiver. Você vai ver, o pé vai chegar mais ou menos dessa altura. Olha, aqui tem um maior, ó. Ele vai chegar um tamanho aí. E vai botar um pendão, vai sair. Entendeu? Porque isso é uma bromélia, né? O abacaxi é uma bromélia. E aí, eu vou filmar. Entendeu? Olha outros ali. Entendeu? Então, olha aqui. Tem mais ou menos 80 e poucos abacaxi. Então, pessoal. O antes 13 é esse aí. Mas só funciona aqui. O pessoal, como diria o Halsexto que eu falei, que ele falou. Eu aqui não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo em muitos lugares aí do mundo todo, né? Infelizmente. Como eu fiz um vídeo anterior e falei que a Ellen G. White tinha razão. Então, isso é verdade. Aqui a pessoa está longe. Olha lá. A casa do meu vizinho está lá embaixo. 100 metros, ó. Não tinha um outro aqui mais próximo do meu vizinho. Mas a gente se cumprimentou e tudo bem. E graças a Deus estamos aqui com saúde e em paz. E eu torço para o pessoal da cidade aí que fique em paz também. Que isso logo vai passar. Se não for fabricado, se isso aí não for invenção dos controladores do mundo. Que realmente existe, né? Nós estamos vendo. Tá? Manipulam, fazem o que bem querem. Pessoal, curta o meu canal. Por favor, tá? Entendeu? Que eu sou sincero. Curta o meu canal. Compartilhe aí. Passe para os colegas aí, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro. Do Brasil todo. Eu não lembro se eu tenho colegas no Rio de Janeiro, não. Mas em São Paulo, eu tenho. Obrigado pela força. E até a próxima, se o criador assim o permitir. Obrigado. Obrigado.